E o lutador brasileiro do UFC, Johnny Walker, que se apresentou neste último final de semana, inclusive a luta foi narrada aqui no nosso canal, vou deixar o link no card ou na descrição, caso você tenha perdido, ele foi expulso duas vezes após o UFC, um foi lá no próprio evento, segundo seu treinador, e o outro foi depois, e eu conto os dois para você. No fim do vídeo, eu vou colocar os próprios vídeos mostrando essa situação, é no mínimo hilário. Então vem comigo, deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada, canal esporte total, momentos emocionantes, trazendo de tudo também, sobre o mundo das lutas para você, e narrando, claro, os eventos, o card principal sempre é narrado aqui no canal. Acesse nosso site, tudo começa lá, informa tudo.com.br barra esportes, e nosso pix está passando na tela aí, caso você goste do nosso trabalho, de divulgar esses esportes menos privilegiados na grande mídia, porém apaixonantes, você pode doar qualquer valor, lembre de deixar no comentário, caso queira aparecer aqui no próximo vídeo. Sem mais delongas, roda a vinheta e bora para a informação. E o peso meio pesado, o Johnny Walker teve uma noite espetacular dentro do octógono, no UFC 279, dentro do octógono, pois ele venceu a sua luta, né? Porém, fora dele nem tanto, segundo o seu treinador. O brasileiro que tem 30 anos de idade quebrou uma derrapagem de duas lutas, com uma vitória por finalização no primeiro round sobre o Ian Kutelaba, para abrir o card principal. Mas sua noite tomou um rumo um pouco desagradável, pelo menos de acordo com seu treinador, o John Kavanagh, que postou dois tweets alegando que eles foram forçados a sair da arena. Abre aspas. A legenda dizia Então o UFC veio e nos expulsou. Não há ingressos para nós e não é permitido ficar nos bastidores para assistir. Puxado pela porta dos fundos, chutado, sem sapatos, fecha aspas, escreveu o Kavanagh. E realmente ele está sem sapatos lá na rua, caminhando por lá, o Johnny Walker. Vídeos no final, hein? Já estamos chegando lá. Tem a foto aí para você, a imagem dele saindo, deixando o local do evento. E mais tarde, o presidente do UFC, Dana White, foi questionado sobre isso durante a pressão pós-luta e negou ter expulsado o Walker e sua equipe. Olha só. Abre aspas. Acho que desde o Covid, eles começaram essa coisa de tirar os lutadores daqui. Não sei por que isso aconteceu ou o que aconteceu. Não vamos jogar Johnny Walker na rua descalço. Tenha certeza disso, então, o chefão do UFC. E com a vitória sobre o Icutelaba, o Walker agora melhora para um recorde 19-7. Ele também ganhou um bônus de 50 mil dólares pela performance da noite. Seu quarto, no geral, desde que entrou na organização lá em 2018. E a segunda expulsão, Ariel? É, teve mais uma expulsão. Bom, essa foi uma brincadeirinha feita com o seu amigo e também lutador do UFC, o Michel Pereira, nas redes sociais. Vou deixar o vídeo também aqui na sequência. A legenda deste foi o seguinte. Me expulsou da casa dele também. Assista aí, dê boas risadas e fica incógnita. Que história é essa, ideia da expulsão? Afim que tivermos mais informação, com certeza, você vai ficar sabendo por aqui. Deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda. Aciona o sininho. Assim você não perde nada. Vídeos diários sobre o mundo das lutas aqui para você. Acesse nosso site, informatudo.com.br barra esportes e, claro, nosso pix aí na tela. Qualquer valor é bem-vindo. Basta você fazer a doação. E se quiser aparecer no próximo vídeo, deixe nos comentários. Assista aí dois vídeos, então, na sequência. Brinde aqui do canal. Valeu, abraço e até a próxima. So, here we are, back at the hotel. Johnny still has his gloves on. Didn't get a chance to get changed. They kicked me back, they were like, win the fight, come back, motherfucker. I didn't take my gloves off. E aí, bicho de diabo que estava fazendo aqui não, moço. Vai para onde? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, rapaz. O que aconteceu, mano? O que o diabo aconteceu? O que aconteceu? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Again? Não. Não, não é meu filho, f***. F***, seque. Again? Again? I can't deal with this anymore.